E aí pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Oi gente, tudo bom com vocês? Muito frio aí, porque aqui começou a fazer frio de novo. Ontem estava bom, né amor? Ontem estava, ontem estava gostoso. Mas hoje está gelado. Não estava ventando, porém começou a ventar agora. Mas a gente vai acender o fogãozinho a lenha ali. A gente vai fazer hoje um franguinho na panela, né amor? Que delícia, hein? Delícia, né amor? Um franguinho na panela, então a gente vai esquentar. E a gente vai fazer a parreira do chuchu, mas a gente não vai, né amor? Não, não vai porque não tem as madeiras próprias para fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar um fiozinho lá para poder puxar o maracujá, organizar ele certinho. Não vou deixar mais ele subir na árvore por causa das formigas. E o Eduardo também conseguiu achar, né amor, as coisas para terminar. Sim, comprei outro pincel, outro rolinho para a gente dar continuidade no servicinho ali do Alicerce. Porque a gente estava passando o Neutrol, né? E embolou tudo, o pincel, o rolo, ele ficou muito grosso, não estava conseguindo mais aplicar. Aí o Eduardo conseguiu achar hoje um material de construção aberto lá em Bauru. Então ele comprou, vai terminar hoje também e vai puxar o fio do maracujá. Então se inscreve no canal, um botãozinho vermelho aí embaixo e senta o dedo no like, galera. Bora lá para o vídeo! Tchau! 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 Toda vez que a gente chega, a gente tem que fazer isso. Para quem perguntou, o nosso poste fica lá na frente. Mas a gente ainda não tem o instalado, vai ter que passar por baixo da terra e fica bem caro isso. O Eduardo falou que a gente vai gastar uns 3 mil reais para fazer isso. Então a gente vai deixar isso por último, né gente? Vamos fazer primeiro aqui os mais urgente. Por enquanto ainda dá para a gente fazer dessa forma. E depois a gente faz, né? Ó, a gente tem 3 toras aqui, ó. É, tem que ser no meio certinho, amor. A gente vai usar aquela ali, ó, que ela é mais fina e é mais comprida, né amor? Tem que cortar no meio certinho. Não quer medir, amor? Pega, treina. Porque tem que ficar mais ou menos na mesma altura, né? Para ficar legalzinho. Aí essas duas aqui a gente vai deixar para fazer outra coisa com elas. Olha, o que já aconteceu? Serra. E a serra não estava cortando, só estava fazendo fumaça. De novo? Por que será? É o disco, né? Tem que trocar, né? Tem que trocar. Aí terminou nessa derrota. Ainda bem que você já tinha cortado metade, né? Tá, mais da metade. Senão você ia esquentar rapidinho. Ó, a gente vai ter que fincar mais ou menos aí mesmo, amor. Para poder puxar. É isso. Poder puxar o fio para cá, assim, ó. Se a raiz deixa da árvore. Ai, amor, verdade. Ah, mas não precisa furar muito, não. Ixi. Chegou na raiz. Não, ainda não. E tem uma raiz. Tem? Mas tá raso, né, amor? Ah, vai contornando aí. Porque eu não vou deixar subir na árvore, não, gente. Por causa das formigas. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Puxar para cá e eu coloco um pouco de... Não que chama aquele negócio? Graxa, né, amor? No tronquinho. Aí as formigas não sobem. Deixo aquele negocinho que eu fiz lá, ó. Aquele negócio de caixa de leite, gente, dá muito certo também, viu? Deixa eu ver, amor. Ai, tá fundo. Amor, vai ficar muito fundo até. Acho que tá bom. Tá bom, né? Uhum. É, acho que tá bom, amor. Aí, amor, pegar um araminho para amarrar, né, ali para cá. Eu já amarro ele aqui, a gente puxa ele para lá. Tem que tocar, né? Ai, gente, para ajudar, eu torci meu pé ontem, a hora que eu cheguei em casa. Então, eu faço assim, ó. Não vou aguentando esse dor. Ó, agora eu vou pôr ele para cá. Eu falei para o Eduardo colocar bem aqui, ó. Para ele ter um espaço bem grande para ele correr, né, amor? Porque daí ele fica com um espaço bom. Será que tem que passar dois fios ou um fio só? Ah, vou passar uns três. Ah, tá. É, legal. Depois, qualquer coisa, a gente aumenta mais, né? É, verdade. E ali na frente, gente, é o chuchu, ó. Tem gente que coloca, amor, o maracujá junto com o chuchu, mas fica muito bagunçado, né? Depois a gente amplia. Coloca o outro ali para o chuchu vir também. Não, o chuchu tem que ser parreira, é. Eu acho. Eu acho, né? Não sei. Tá na mesma altura? Quer pegar o nível? É, então eu acho. Eu acho que tá um pouquinho mais alto, mas tudo bem. Tem que ficar bonito visivelmente também, né? Não tá, não. Mas tá bom, vai. Tá, sim. Não é alto? Eu acho. Eu acho. Mas dá, não tem problema não. Pode deixar. Amor, minha barriga tá roncando. Vai ter que... É, já tem que acender lá. Antes que chove. Se bem que o solzinho tá saindo, gente. Eu acho que não vai chover, não, ó. Ai, que gostoso, gente. Eu não aguento o frio, não. Ó, gente, eu acabei de pegar uma formiga comendo, ó. Dá pra vocês verem, ó. Essa uva, ó. Tá comendo tudo meu maracujá. Sai daí. Olha, gente, não sai não, ó. Ai, meu Deus, que me dá pra ficar. Tirei. Essa que tá comendo, ó. Outra ali, ó. Não sei se é a mesma que caiu. Nossa, gente. Tá cheio, ó. Outra aqui, ó. Tá cheio de formiga. Coitado do maracujá. E tinha uma subindo ali, ó. Ó, ela correndo. Mas já tinha uma subindo. Quer ver? Ela já deve tá aqui do outro lado, ó. Vamos ver. Ela entrando lá, ó. O pior é que eu não sei se a graxa que eu tenho... Dá pra passar aqui, porque eu peguei só o restinho lá do meu pai, que a nossa acabou. Ó, o Eduardo bateu esse prego aqui. Aí ele tá puxando lá, ó. Aí vai colocar três. Aí depois de pronto eu mostro pra vocês. Aí, galera. Já... Já estiquei aqui os arames, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas coloquei só três fios, só. Três fios. E aí, amor? O que você vai fazer agora, aí? Agora... Eu vou tentar amarrar ele. Eu tenho um fio amarrado aqui. Eu não consigo cortar. Eu tô sem as faixas. Pega o alicate ali, ó. O alicate tá ali, ó. Você já vai pôr ele... Já. Nos fios aí. Eu vou amarrar ele pra cá, ó. Peraí, deixa eu dar a volta aqui. Pra mostrar melhor. Segura ele aqui pra mim com o dedo, amor. É, só pra segurar, né? Não pode enforcar, né? Eu acho que eu vou apertar mais um pouco, aí. Agora... Amarrar o outro aqui, ó. Amarrar esse aqui. Aqui ele não tem nada pra enrolar, né? Acho que só consigo enrolar aqui. Aqui acho que não dá pra enrolar. É, aqui ele não tem mais perninha, não. Tá dando uma forcinha pra natureza. É, tá ele, né, coitadinha? Amarrê. Tem que desenrolar pra boca. Essa graça aqui, ó. Eu vou passar no tronquinho. No pé ali do tronco. Pra quem não pode relar, né? Passa bem as pernas. Pra as formigas não subir. Passar aqui desse lado. Amarrê, quero ver essas formigas subir. E como é meu pé de maracujá. Já era pra gente ter feito isso, já. Aí pode passar mais. Acho que sou duro que seca rápido. Tem que ficar bem grudento, ó. É, então, por isso que pode lambuzar mais. Lambuzar mais. Porque ele seca muito rápido. Essa graxa aí foi seu pai que deu pra gente. Deixa eu ir do outro lado. Mas também acabou a graça, viu? Acabou, vai ter que comprar mais, então. Vai dar pra passar aqui. Ó, porque olha aqui o tronquinho. Deixa eu ver. Mostra aí. É, acabou mesmo. É. Mas vamos ter que providenciar uma. Tem que ficar bem grosso. Ó, gente. Passei graxa ali. Passei ali também, ó. E agora só não pode... Vou cortar aquele matinho. Ter contato, né? Vou também jogar um esterquinho de vaca aqui. E agora acho que vai ficar bom, ó. Ficou legalzinho, né? Aí tem todo esse espaço pra ele correr. Aí se Deus quiser, logo a gente tem maracujazinho pra fazer um suquinho natural, né? Ó, o Eduardo já tá passando ali, porque agora eu vou fazer o almoço. Falei pra ele fazendo ali. E aí, amor? Esse rolo com esse rolo é melhor? Vixe! É? 100%. Como chama esse rolo mesmo? Esse rolo aqui é de lã. Ah! Eu tinha comprado de espuma. Tá vendo? Aí a espuma, acho que começou a desfazer, né? Qual que era o outro mesmo que eles tinham falado? Por que você fala? Aquele outro que o Carlão falou? Brocha, uma brocha. Uma brocha, como falou que não fica bom, né? Ah, não. Ele fica igual do pincel, né? Vai empelotando, né? É. Porque assim, ó, não empelota, ó. E outra é mais rápido assim também, né? É, eu já pintei aqui. Olha aqui. Aí, gente, só vai faltar aquele pedaço, ó. Até ali. Mas se sobrar, a gente vai repassar tudo também, pra ficar bem impermeabilizado, pra não dar umidade. Acho que a gente ainda não sabe se vai ser no tijolinho ou na madeira, né, amor? Ô, casal de indeciso, hein? Vai conforme a fé, né, amor? Se Deus abençoar, o dinheiro der, né, amor? De tijolo, vai de tijolo. Se der na madeira, vai na madeira. Agora, gente, eu vou lá, que eu já coloquei a panelinha no fogo. Eu vou fazer um franguinho na panela e uma polenta. Vou colocar os dois primeiro no fogo, porque a panela não é de pressão. Não sei se franguinho cozinha rápido, né? E aí, eu já vou preparando. Trouxe uns temperinhos, ó. Comprei essas coxinhas, ó. E o fogo tá a todo vapor, ó. Ai, gente, com a graça de Deus, é um solzinho, viu? Consegui tirar até uma blusa já. Tô só com uma. Olha que fogão, gente, que dá. Ó, tem que ir empurrando pro fundo. Aí, já coloquei a aguinha pra ferver, ó. A aguinha fervendo e vou fazer o franguinho ali. Ó, vou fazer o franguinho aqui. Coloquei já uma cebola, um dentinho de alho, né? Vocês gostaram da minha colher da roça? Em vez de ser de madeira, né, gente? Eu adoro essa colherzinha, sabe? Ela é de silicone. Eu uso ela lá em casa. Fala, vou trazer ela. Que daí não fica fazendo muito barulho nas panelas, né? Agora vou jogar o franguinho. Vou lá pegar. Mas o fogo tá muito forte, ó. Tá saindo pra fora. Eu tirei a tampa hoje porque, ai, tô com pressa. Vai demorar muito. Ó, eu comprei coxinha, né? Só uma fortuna, essas coxinhas. Uma fortuna, gente. E ela tá meio congelada ainda, porque eu tirei da geladeira. Vou pôr uns temperinhos aqui, gente. Só eu separei lá. Aqui tem sumi-chupe, colorau, um pouquinho de pimenta do reino e páprica doce. Só dá um gostinho, né? Já que eu não gosto de muito tempero, né? Já falei isso pra vocês, né? Eu vou pôr também um tomatinho que eu trouxe. Ai, gente, eu adoro franguinho assim, viu? Ainda mais se fosse caipira, né? O franguinho caipira é mais gostoso, né? Ó, já coloquei o tomatinho, coloquei um pouquinho de sal. Vou deixar ele dar uma fritadinha. E daí eu coloco a água que já tá servidinha ali, ó. Vocês falaram que empolgou a aguinha, né? Primeiro faz quentar. E é verdade, né? Porque adianta bem a comida, né? Eu ainda quero fazer também uma polenta. Trouxe um pouquinho de chubá. Eu já vou pôr os dois primeiro no fogo, porque o Eduardo gosta da polenta bem durinha. E ele fala que eu não sei fazer a polenta igual a da minha mãe. Então, eu vou deixar ela engrossar bem mesmo, pra poder ficar durinha, né? Não sei se vai sair durinha ou durinha. Olha quem tá aqui, gente. Só esperando o almoço. Ai! Não, Catarina, eu tô fazendo comida. Ai, gente, tá aqui esperando a comida também, viu? Ó, gente, minha polentinha. Ai, deixa eu mexer. Deixa eu mexer pra não empelotar, gente. Meu alhinho queimou, ó. Que fogo rápido. Meu Deus do céu. Deixa eu fechar essa panela aqui, gente. Pera aí. Gente, mudei as panelas aqui. Começou a espirrar a polenta pra todo lado. Ó, gente. Eu acho que eu coloquei muita água também. Ó, tá ruim pra mexer, que eu tô gravando aqui. Tô com uma mão só. Vou deixar ela ferver bem, bem mesmo. Ai, mas tá com cara de que vai ficar muito boa, né? Ó, aqui tá o arrozinho saindo. E aqui o franguinho, ó. Ai, que lindo tá o franguinho. Ai, meu Deus, tô morrendo de fome. Ó, gente. Mesinha já tá pronta. Comidinha também, ó. Polentinha, um arrozinho e um franguinho. Ó, que carinha boa. Faltou um cheirinho verde, né, gente? Eu vou ver se eu planto uma cebolinha aqui. Eu vou ver se pega, né, sem água a semana toda. A Catarina não para de latir agora, que o vizinho gritou nós pra falar oi. E ela fica latindo. Então, gente, a polenta, ó, eu nem sei se ficou dura. Tá com carinha de dura, ó. Mas eu não trouxe nada pra despejar ela. Sei lá, né? Chamar o senhor Eduardo, né? Amor! Vamos almoçar. Prontinho o franguinho na panela. Ó, gente, que delícia, ó. Comidinha no fogão a lenha, né? Um franguinho. Ó, a polentinha não ficou dura, viu? Mas, ó, ele tá com uma cara muito, muito boa. Amor, vem comer, senão você vai ficar sem. A polenta ficou mole. Não ficou igual da minha mãe. Bora lá almoçar, pessoal. O moço por aqui. E a Catarina tá ficando folgada. Não acredita, amor, que ela subiu aí. Ela subiu, amor. Catarina! E o franguinho subiu. Larga de ser folgada, Catarina. Hã? Nossa, amor, ela vai lamber a sua cara. Olha, gente, o que ela faz. Olha, quase caiu, ó. Sai, Catarina. Deixa o pai descansar, Catarina. Sai, Pita. E ela não é pequena, ela é grande. Não quer descer, amor. Não quer descer, amor. Olha. E quer brincar, ó. Bom, a gente ganhou mais um presentinho, ó. Ganhamos uns espetos da dona Isabel e do seu Joaquim, que é mãe da minha cunhada. Minha cunhada foi lá. Aí ela mandou pra gente, ó. Três espetos. E uma grelha. É, muito, muito bem-vindo, ó. Ó, essa grelha, gente, dá pra passar peixe. Pode deixar pra dona Isabel. O Eduardo vai pescar um peixe pra nós por aqui, né, amor? É, isso aí. Ai, gente, vou até contar uma história pra vocês. Igual uma vez, a gente foi acampar. Acampar não, a gente foi num rancho. Porque aqui, rancho, é na beira de rio. Aqui na nossa região, a gente considera rancho quando é na beira do rio. Por isso que aqui a gente não fala rancho. Bom, aí o tio dele tem um rancho na beira de um rio. Tinha, né, amor? Não tem mais, né? Não tem mais, ele vendeu. Olha, você tá preto aqui, amor. Da tinta lá. Daí, deixa eu contar pra vocês. O seu tio não tem mais esse rancho, eu acho, né, amor? Não, não tem mais. Não, acho que não tem mais. Aí, gente, é na beira do rio. Aí foi eu, o Eduardo, o Bruno, né, meu filho, a minha cunhada, meu irmão e o filho deles. Aí chegou lá, chegou lá não. Antes de ir, o Eduardo falou assim, não, não vamos levar mistura nenhuma. A gente vai comer o que pescar lá. Falei, Eduardo. É regra do rancho, ué. O meu tio sempre falava pra gente, quando a gente ia lá, tinha que levar só a comida. A mistura tinha que pegar. Então, foi isso que eu passei pra eles. Escuta só, gente. Aí eu falei, bom, vou levar um arroz, né? E peguei uma carninha lá na geladeira. Falei, eu vou levar essa carninha? Porque vai que não dá certo. E a minha cunhada pegou um macarrão. Gente do céu. Chegamos lá, pescamos o dia inteiro. Pescamos. Tentamos pescar, né, amor? Uns mosquitos, gente, picando. Nós ficamos o dia inteiro. Nós não conseguimos pegar um peixe, gente. Um peixe. A gente fez um arroz, né, amor? A gente fez o arroz lá com o bifinho. A carne era pouca. Fiz um bifinho cada um, gente. Fritei com o arroz. Olha, acho que a gente nunca comeu um arroz com tanto gosto na vida, né, amor? É verdade. Foi muito engraçado. E aí, meu filho, o filho da minha cunhada, né, tava meio adolescente, queria comer mais comida, a comida não dava. Não, deixa comida pra nós. Foi muito engraçado. Aí, no outro dia, a gente fez o macarrão, né? Nossa, gente, não deu pra quem quis. Porque foi pouca comida. Nunca mais eu sigo as ideias do Eduardo. Agora, quando a gente fala de acampar alguma coisa, meu irmão já pega as carnes, já pega tudo. Não confia mais nele, porque senão passa fome. Agora aqui, ó, a gente vai ver esse peixe com peixão pra gente fazer aqui, né, amor? Isso aí. Olha que da hora. Fazer recheado, né? Isso. Mas pode deixar, dona Isabel, que dessa vez o Eduardo vai pescar o peixe pra gente fazer lá. Muito obrigada, tá, dona Isabel, sua Joaquim, são lá de Itacoaritinga. Um beijo pra vocês. Muito obrigada, de coração. Obrigado, hein? Tava lá na roça agora, eu fui pôr uns esterquinhos nos pés das plantas, né? E agora eu vou ver se o Eduardo terminou, pra gente poder ir embora. Hum, parece que sim. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, amor? E aí? Acabou? Fum, pá. É? Ai, que bom, né, amor? Ó, gente, ficou bom, ó. Eu deixei ele terminando, que eu tinha que pôr adubo lá nas plantas. O adubo que eu falo é o esterco, tá? Eu peguei um pouquinho da composteira e peguei um esterco de galinha, misturei bem pouquinho, né? Nossa, ficou perfeito, amor. Ótimo, ótimo. E zerou a lata ou não? Não, ainda sobrou. Sobrou um pouquinho? Tem que fazer algum retorno, alguma coisa ainda. Ah, tá. Ah, beleza. Quando chegar os caminhos de pé, vai precisar pra começar já aferrar. É. Ó, gente, mais uma parte concluída com sucesso. Graças a Deus, né, amor? Bom, gente, chegou a hora de mandar um beijo aí pra galera, né? Se você não se inscreveu, se você chegou até aqui comigo, se inscreve aí embaixo em vermelho, ó. Se inscreva aí, deixa o joinha também. A maioria das pessoas que assistem esse canal não são inscritos, gente. Então, se inscreve aí, ativa o sininho, que daí o YouTube avisa vocês quando eu postar vídeo, tá bom? E não esqueça que agora o vídeo é terça, meio-dia e sexta, às sete horas da noite, tá? Bom, vou mandar aqui pra Lourdes Miranda, do Pantanal, Mato Grosso do Sul. Um beijo, Lourdes. Outro pro Regis, de Belo Horizonte. Um beijo aí, pessoal de Belo Horizonte. Pra Márcia Geralda, de Córrego Fundo, Minas Gerais. Um beijo aí pra vocês de Minas também. Pra Eva Oliveira, de Limeira, São Paulo. É aqui perto, né? Perto. É no estado de São Paulo, né? Pro Dinho Custódio e a família dele, lá de Goiás. São do Recanto Mineiro. Um beijo aí pra vocês de Goiás. Cristina Santos, de Aracaju, Sergipe. Um beijo aí pra Sergipe também. Mas assim, gente, deixa um comentário aí no vídeo. Deixam a cidade de vocês, o estado. Eu adoro saber de onde vocês são. Muito bacana, viu? E é isso, meus amores. Chegamos agora no fim do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá bom? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!